A Opinão Minas está de volta. Hoje nós estamos discutindo o marco civil na internet que já está em vigor há uma semana. Essa nova legislação já está valendo no Brasil. E você, já sabe como funciona? Já percebeu alguma mudança? Para isso, nós recebemos aqui no estúdio o Leonardo Bortoletto, que é conselheiro do MGTI e vice-presidente executivo da Sucesso Minas. Mas, Leonardo, no primeiro bloco falamos muito sobre privacidade. E eu acho que ficou claro que, para recapitular isso, que nós temos que exercer o nosso direito, não só em qualquer tipo de violação, reclamar e etc. Eu vou até te pedir no final para ensinar como é que a gente faz isso. E também sobre a questão, por exemplo, das mensagens não desejadas. Você também já explicou para a gente que está na lei, o que deve ser feito. Agora, vamos andar um pouquinho. Por exemplo, outro ponto que você coloca muito é essa questão da transparência. O marco civil é um avanço nesse sentido de deixar claro para o consumidor, como relação de consumo, serviço, o que eu estou pagando, o que eu não estou pagando, o que eu estou usando, etc. A gente tem que deixar claro que o marco civil, ele define, como propriamente o nome diz, marcos para regular o setor. Do ponto de vista da qualidade da prestação do serviço, o que vai reger o tratamento entre o fornecedor e o cliente é o código de defesa do consumidor. Então, a gente não pode misturar uma coisa com a outra. Tecnicamente, o marco civil garante neutralidade de rede, garante privacidade, dentre outras coisas. Mas ele não garante a prestação de serviço com qualidade. A prestação de serviço com qualidade sempre deveria ter existido. Em relação de consumo. Sempre. Agora, mais uma vez, voltando à mesma coisa que nós falamos no bloco anterior, quanto ao não hábito nosso de fazer a leitura adequada daquilo que nós estamos comprando e usando. Nos contratos, por exemplo, de provimento de acesso, a gente chega lá e tem uma propaganda linda maravilhosa, 1 mega, 5 mega, 10, 100 megas. Só que no contrato tem uma garantia percentual mínima. Essa garantia percentual mínima não tem absolutamente nada a ver com o 100% da oferta que está na televisão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente acha que está comprando 10 megas e que teremos uma velocidade de 10 megas, sendo que, na verdade, não teremos, porque o que está garantido em contrato, inclusive, não é isso. E parece que tem regulamentação, é 30%? Tem. Você tem percentuais que podem variar dependendo do serviço. Porém, o que vai valer é o contrato. Um contrato desse já está regulamentado pelas agências regulamentadoras, porém, você deve ler, porque tem gente que oferece acima do mínimo exigido por lei. E aí você tem probabilidade de ter um produto melhor na ponta. Agora, só é a gente falar um pouquinho, mas é um absurdo, né? Quando a gente fala isso, por exemplo, quando o especialista em tecnologia nos explica que, olha, na hora de comprar produto de tecnologia, você tem lá dizendo que é um mega, mas no contrato vai estar dizendo que é 300k e você vai ficar super feliz e a maioria não vai nem perceber. Seria a mesma coisa a gente chegar para comprar um quilo de arroz, e falar, olha, um quilo de arroz, então está 10 reais. Então, ok, eu vou comprar. Agora, mas nesse momento, na hora de te entregar, eu vou te entregar 300 gramas, mas eu paguei os 10 reais pelo quilo. Pois é, mas nesse momento, talvez, se você voltar mais à noite, talvez na madrugada, eu consigo te entregar um quilo. Mas agora, está todo mundo querendo, vai ser só 300. É meio um pouco absurdo, né? É totalmente absurdo. É totalmente absurdo, eu não sei por que isso ainda prevalece no Brasil, porque isso é enganar. Isso é enganar. Agora, imagine também como regulamentação do setor. Quem oferece isso não está fora da lei. Logo, todos vão oferecer desta forma, porque desta forma induz a pessoa a poder comprar. E no efeito comparativo com a concorrência, se eu notifico e anuncio o que eu entrego como mínimo garantido, vai ficar muito distante da propaganda do concorrente, que não está garantindo aquilo, mas pode, por força da lei, falar aquilo. Então, eu concordo com você, eu acho que não deveria ser assim, infelizmente é assim, então cabe o alerta aos nossos telespectadores. Isso, o Marco não entrou. Não. Que seja, seria mais uma alerta de consumo. Isso é uma relação de consumo, que é válido, porque não deveria ser assim. Eu também não concordo com o tipo de propaganda como hoje é colocado. Sem dúvida, eu acho que diante desse, deparando com essa informação, que fica claro é que os órgãos, os nossos órgãos de defesa do consumidor precisam mover e levar essas últimas instâncias para que isso se torne, pelo menos assim, transparente. Para de ter uma propaganda enganosa ou na forma da cobrança. Eu posso até fazer a propaganda. Porém, se eu na hora não te entreguei a velocidade, porque minha rede estava sobrecarregada, etc., azar. Então, eu vou ter uma tarifa diferenciada e vou também te cobrar pelo que eu te entreguei. É como se a gente fosse comprar um produto e falar, realmente, aí seria como se fosse consumir a granel. Mas vale... Custa 10 reais o quilo, está aqui o quilo. Não tem um quilo, tem 300 gramas. Então, você vai pagar as 300 gramas. É, mas vale ressaltar que hoje isso não é considerado propaganda enganosa e não é ilegal. Sim, a lei não... Então, os órgãos de defesa do consumidor têm muito pouco o que ajudar e coibir o que está acontecendo. Então, isso aí, para lá no legislativo. Nós temos que subir no Congresso, mudar a lei e, através de uma lei nova, haver uma regulagem normativa do setor. Está aí um bom momento aí. Excelente momento. As propostas da agenda eleitoral, ficar de olho aí nos congressistas com essas propostas. Avançando, você falou aí, citou a questão da neutralidade da rede. Esse é um conceito um pouco complexo, mas é importante explicar e enfatizar para a gente até entender. Ele talvez seja o mais complexo, porém, ele é o melhor de todos do marco civil. E eu tento explicar da maneira menos técnica possível para que fique claro ao consumidor. Hoje, quando a gente contrata o serviço da CEMIG, a gente contrata energia elétrica na nossa casa, eu tenho ali as minhas tomadas com energia alimentada à minha disposição para eu colocar e plugar o que eu quiser. A CEMIG não pergunta para mim se eu vou colocar uma geladeira, se eu vou colocar um ar-condicionado. É lógico que eu tenho que respeitar a especificação do equipamento para saber se a minha rede ali disponibilizada aguenta aquela carga. Porém, não há diferenciação pelo tipo de produto que eu estou colocando na minha rede elétrica. Existia a possibilidade da internet não ser assim se o marco civil não fosse aprovado como foi. O marco civil, ele garante a neutralidade, que é fazer com que quem está usando a internet possa navegar em qualquer tipo de conteúdo e, independentemente do conteúdo, poder usar a internet. Dados são dados. Dados são dados, independentemente de ser a sua conta de e-mail, de ser um dispositivo de vídeos ou utilização de redes sociais. Existia a possibilidade de acabar com a neutralidade e aí temos, provavelmente, pacotes diferenciados por tipo de conteúdo que eu fosse acessar. A gente já não está conseguindo tarifar e cobrar com um pacote único. Você já pensou esse cenário? Que caos que não seria? Esse cenário seria um cenário que traria um retrocesso à internet, à liberdade de expressão, à liberdade de acesso livre ao conteúdo, que é o que a internet proporcionou. Nós não podemos querer regular a internet com os métodos antigos de comunicação e de relação de consumo. O mundo mudou. A internet ajudou a modificar o mundo e nós temos que adequar agora as normativas e o mundo ao mundo novo que a internet criou. Então, não poderíamos voltar para trás. Eu tento explicar através do uso da rede elétrica, que eu acho que é o que fica mais fácil de entender. Eu entendi. Traduzindo, é como se você, por exemplo, as operadoras que elas dispõem de serviços, elas também não entenderam como ganhar dinheiro nessa nova era. Essa é a verdade, né? Eles estão tentando remediar. É porque eles só sabiam trabalhar com ligação telefônica e mensagem de texto. De repente, tem uma multidão de produtos. E o provedor de conteúdo também agora, ele não pode separar os conteúdos, vai estar sempre disponível. A não ser que ele vá cobrar especificamente por um conteúdo dele que é autoral. Aí é diferente. E há a liberação no marco civil de que eu possa comercializar faixas de velocidades diferentes. Isso é permitido. O que é muito positivo. Porque se eu tiver uma utilização baixa de internet ou usar um tráfego de internet que não seja... Não tenha necessidade de gastar muito tráfego, eu posso pagar um pacote menor e não um pacote muito alto. E economizar. Mas eu vou ter a liberdade de acessar o que eu quiser. Pode ser que eu demore mais para acessar um vídeo em um pacote pequenininho que eu comprei. Mas é uma questão de relação custo-benefício. Se eu quiser algo maior, eu vou lá e pago pelo maior. Perfeito. Aí pelo menos é transparente. Está transparente. Então, para terminar, o que é que o consumidor, o usuário, porque aí não é nem tanto quanto o consumidor só, mas apenas como usuário do serviço de tecnologia, o que ele deve fazer? Para quem, onde, quais são os caminhos para reclamar? O marco estabelece isso? O que cabe ressaltar é que com a regulamentação do marco civil da internet, a internet fica mais segura porque, de fato, tudo aquilo que ela já tinha de tecnologia para garantir segurança, privacidade e tudo mais, agora está instaurado por força de lei. Então, eu tenho os autores definidos e sei aonde recorrer. O consumidor continua recorrendo a um bom advogado para poder fazer o uso das suas necessidades judiciais. É importante procurar, no caso que for envolver relação de consumo usando a internet, especialistas da área de direito que conheçam de tecnologia. Por quê? Porque o linguajar é apropriado, o conhecimento é específico, vai fazer com que ele tenha maior probabilidade de se explicar melhor em um júri do que ele está pleiteando por aquele seu cliente. Então, essa é uma observação que eu sempre gosto de fazer porque não é qualquer advogado que deve tratar de questões envolvendo tecnologia. Sem dúvida. Isso é questão da especialidade da própria matéria. Sem dúvida. Assim como vamos em médicos específicos para tratar de assuntos específicos. Isso no direito está ficando cada vez mais claro. É verdade. Você precisa trazer alguém que é especialista na área. Agora, com relação, por exemplo, aquela coisa que a gente, às vezes, orienta as pessoas, procurar na TELF, abrir reclamação. O Marco não traz muito isso, não é a função dele. Não é, mas é bom a gente aproveitar a sua audiência para poder esclarecer. Tudo que for envolver as telesoperadoras, a radiodifusão, temos a Anatel para poder recorrer. E é importante dizer que a Anatel não é um órgão político. É um órgão instaurado por pessoas técnicas de alto gabarito para poder fazer valer a força de regulamentação. Então, podem confiar que a Anatel é uma entidade reguladora que verdadeiramente faz o seu papel. Além disso, você tem o PROCON, poder PROCON na relação de consumo, que já é comum, todo mundo conhece e sabe da eficiência. Mas como diziam nas redes sociais, fica a dica. Reclamar lá da Anatel faz as coisas andarem um pouquinho mais rápido. Muito obrigado pela entrevista. Eu tenho um bom dia. Obrigado você pela audiência. Espero que você possa ter aprendido um pouquinho mais sobre o Marco Civil. E vamos ficar atentos, vamos cobrar sim. Bom dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri